Fala aí pessoal, belezinha? Aqui quem fala com vocês é o Maru, e galera, seguinte aí, voltamos com o Far Cry Primal, e no último episódio galera, a gente conseguiu derrotar aí o nosso arqui-inimigo aí, o Ul, e acabamos trazendo aí, creio eu que a filha dele e um bebezinho. Então aqui a gente já está ali na missão Câmara Sagrada, então vamos sem demora continuar a nossa série. Tá aí galera, viu a ameaça final do jogo aí é pra se a... Aquela sacerdotisa lá, que pra variar eu esqueci o nome. Mas antes disso galera, vamos dar uma olhada aí que tem uma missão, se eu me lembro que quando terminei a fase do Ul, apareceu uma missão do... Do Da, que é aquele... Que é aquele Udã que a gente capturou. Vamos dar uma olhada, vamos ver o que ele fala pra gente. Pra gente continuar aí a nossa saga, creio eu que a gente está perto do final hein galera. A gente vai ter um, com certeza uma conversa com o Da, bora lá galera. Vamos lá. Daval, iao dan. Ava uul balar. Nu uul kuanta. O que é isso? O que é isso? Eu achei que ele ia falar, não não cara, não morre, você é amigo meu e tal, mas ele se matou mesmo, eu acho que na era pré-histórica galera, eu acho que eles, no caso, aceitavam, acatavam assim o que o cara queria, se ele queria morrer e tal, morreu né, putz, que é intenso mano, fiz a oca dele, vai, ele virou borse então, caraca mano, vou dar uma olhada aqui agora galera, o que que apareceu, o mapa pra gente aí, vamos ver, a gente tem só essa missão aqui dela pra fazer, a gente tem que pegar isso aqui galera, só que, putz, eu acho que isso aqui é muito chegar hein mano, especial, você precisa da força de um mamute, mas eu tenho essa habilidade né, aqui ó, não, tem a habilidade que eu peguei, acho que foi aqui ó, então eu vou precisar então, de um mamute galera, pra fazer essa missão, que loucura, vou sair daqui, deixa eu ver só uma coisa galera, um mapa aqui, acho que vamos fazer umas missões aqui, pra pegar mais um XP então, aqui ó, população, portabilidade, acho que vamos vir aqui, vamos fazer essas aqui debaixo, acho que dá mais XP pra gente, do que as outras, vamos fazer essas duas missões aqui, eu tô pensando o seguinte galera, pra deixar, é, deixar, pro outro e pro outro, um feed galera, pra gente fazer lá a missão da, agora eu lembrei da loucura né, battery, nossa, tá tudo morto meus bichos mano, caraca hein, meu Deus, esse aqui, pegar aqui, que vocês viram galera, aqui na última missão lá, eu passei sufoco, essa flor vermelha aqui cara, na verdade usa bastante né mano, usa 5 vezes a guarda, o máximo de 16 né, intenso, tem um missão aqui mano, não precisa ficar ligado, não precisa ficar ligado, ai mano, esses caras, eles estão enfrentando mesmo cara, Eu vou lá fazer a missão, bora lá. Eu acho, galera, que a missão da máquina vai ser tão difícil quanto a do U, a do U, cara, é tenso, mano, o que que é tenso? Que falta recurso, cara. Resila, prender os prisioneiros do Engen ao contrário dos sacrifícios, liberte os prisioneiros, não seja detectado, mas reféns não serem exibitados. Bora lá. Tem que dar uma caçada de matar bastante bicho, fazer a missão. Acho que fracassa a missão. Vamos subir aqui, acho que é uma espécie que eu vim daqui, acho que apenas coincidiu com uma subida, eu vejo assim. Mais uma subida aqui. Mas se preparem, galera, que eu acho que a gente tá chegando no final do Far Cry aí, tá? Vou priorizar o Far Cry, porque eu quero terminar logo essa série. É muito bom, a gente já tá bem... Não, 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 não. Sai, 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 sai. Ui, denso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Nossa. Ah não, sobe, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Até o próximo episódio. Para ela chegar chegando. Que mais para esquentar, né, galera. Que depois que a gente terminar aqui em farağı, temos bons planos ai pro canal... Nossa, se mata, aí, tá, cara. Vai ser louco em galera Aguarda Vão se matando em Se vier algum grupo aqui galera A gente Dá a capa do bicho Que lugar que Peguei uma fera rara Sai cara Na neva o cara me enxerga Ai Puta É balela né Tão em raio x ai Só pode Deus Tô 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 a sua vida assim essa missão foda cara, essa música é maneiro acho que tem uns uns 300 pegadas aqui mais pegadas aqui vou ver no mapa se mostra alguma coisa aqui fica aqui não é mesmo se eu acho alguma coisa sangue aqui sangue aqui sangue aqui sangue aqui sangue aqui poeira de sangue ai louco ai do céu cara a gente faz mais eu me assuro vamo lá me assuro aqui tem interagir tem que achar mais pista aqui tem mais tem mais uma vista que eu peguei mas é o que? ele marca pra cá mano ah é isso daqui que eu peguei tem mais nada minha flecha assim tem que ver que eu acho mais pistas tem mais pistas pra mim vamo ver se eu acho mais pistas pra mim vamos ver se eu acho mais pistas pra mim que eu peguei é o que bebe vamo voce meu Vamos lá. 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 Ah, é cobra! Puts! Eu achei que era uma coisa mais top! Você apareceu pra caralho hein mano! Não, é muito mais difícil! Não é mais difícil! Não, não é? Não é difícil! Um, o que é? É um, o que é? Não! 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 Nossa, eu errei, mano. Mantenha o que? Toma. Tô mal aí, mano. Que nome aí, mano. Que bagulho. Fechou a quest já? Vamos aproveitar. Que é a... 20 do XP. Peguei 20 XP, galera. Tava fazendo aí uns posts avançados aí, mano. E tudo tá surgindo. Claro, cara. Cheio da zoa, hein? Tá. Entendido o que, mano? Claro. Quadi. Tá aqui, gente, mano. Ui... Enfielado. Caço. Ah, foi só! Assista agora! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Nossa, gente. Amor do Matal. Devo ser ativo. Manapinha. Fica ligado. Estou bem mal. Não tem nada dessa, mano. Não tem nada dessa aí, cara? O que é isso? O que é isso, cara? Ah, cara! O que é isso? rapaz é verdade até lá é é e e e e e e e a e a A ponta aí é louca hein mano Não acaba não isso? Vamos para hein, não tem mais O que é isso? Mais um aqui, cadê? Sim, hein cara! Destruí os cara! Agora vou pegar aqui os corpos aqui Vou pegar aqui os corpos aqui Aqui tem uns uns par, ó A carne é pra muitos anos, hein? Com certeza! Não tem mais aqui, cara! Cadê? Não tem mais aqui, cara! Cadê? Baixa! Baixa! Baixa aí, velho! Chega! Chega! Isso! Beleza, cara! Acabou bastante! Bastante! Os olhos ficaram com passeiros agora! Fica alegre! Toshinaguashi! Saiu a cair! Sul, Prostar! Um! Usar um boiler 반년ão... ...dequem tomarou e pouco. I roub heart!